Me diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira, sabe, é muda que eu quero você ser O drama de sucesso, o mundo particular O solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentar no nosso lado É cada um por si, você com mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mama pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mama pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Me diz pra ficar muda, faz cara de mistério Vou tirar essa bermuda que eu quero você ser O drama de sucesso, o mundo particular O solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentar no nosso lado É cada um por si, você com mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mama pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mama pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Chama! 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 Seu Vivo! Chama! Chama! Chama!